Vamos falar um pouco aí do Festival do Folclore de Olímpia. Hoje, a partir das 8 horas da noite, tem várias atrações, várias apresentações aí no Festival do Folclore. 18 grupos, viu? Se apresentam nessa terça-feira, separei alguns para te mostrar. Vamos ver. No palco principal do Recinto do Folclore serão 8 apresentações. Uma delas é do Grupo de Cultura Nativa Tropeiros da Borborema, de Campina Grande, na Paraíba. O grupo resgata a história dos tropeiros, senhores que viajavam e carregavam em jumentos ou mulas mantimentos para comercialização. Logo em seguida, quem também se apresenta no palco principal é o Conjunto Folclórico Internacional Os Gaúchos, de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Há mais de 50 anos, o grupo pesquisa e divulga a arte folclórica dos povos através da música e da dança. Está bem legal. Vale a pena aproveitar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.